Direito do consumidor. Os canais de atendimento oferecidos pelas empresas têm deixado muitos clientes na mão quando mais precisam. Só no ano passado, as reclamações sobre esse tipo de serviço aumentaram quase 70% no Brasil. Agora, a população pode participar de uma audiência pública para analisar uma nova proposta de regulamentação dos conhecidos SACs, os serviços de atendimento ao consumidor. O Cielma precisou desmarcar uma viagem para a Rússia no ano passado por causa da pandemia. Desde então, tenta, sem sucesso, remarcar os bilhetes por telefone, o único canal de atendimento oferecido pela empresa que vendeu as passagens. Quando você chega no ponto de agora vai ser atendido, aí você entra numa fila. Você é o 56º, você é o 53º, o 52º, o 21º e três horas de atendimento, a ligação cai e você não consegue terminar. Reclamações como as de Cielma são crescentes no país. Um aumento de 66% só em 2020, de acordo com a Secretaria Nacional do Consumidor. O governo federal quer atualizar o texto do decreto de 2008, que regulamenta esse tipo de serviço, considerado defasado. Nós queremos mudar essa realidade para ter um decreto mais eficiente e efetivo que realmente resolva o problema dos consumidores brasileiros. A regulamentação do serviço de atendimento ao consumidor será discutida esta semana numa audiência pública online organizada pela Senacom. E toda a sociedade pode participar. As inscrições terminam nesta terça-feira pela página do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Basta preencher este formulário para contribuir com o debate. A partir dessa audiência pública, com os subsídios que vão ser apresentados pela sociedade, por todos os interessados neste tema, que nós vamos amadurecer essa proposta diminuta, que deve refletir todas as necessidades dos nossos consumidores e atender todos os perfis de consumidores que nós temos hoje no nosso país.